Obrigado Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, Srs. e Sras. Deputadas. A descentralização e o reforço de competências e da autonomia do poder local são para o Partido Socialista temas estruturantes assumidos como pedra angular da reforma do Estado. Estão plasmados no programa eleitoral do Partido Socialista, na Agenda da Década e no programa de Governo. Num Estado cuja tendência centralista, alegadamente justificada pela crise económico-financeira, foi agravada nos últimos anos, o Governo, com esta proposta de lei, assume claramente uma ruptura com o preconceito ideológico dos que veem nas autarquias meros serviços desconcentrados da Administração Central, assumindo claramente uma nova forma de governar, assente na proximidade, na simplificação e na eficácia. Uma forma de governar que garanta melhores serviços públicos para todos os cidadãos e em todo o país. No Partido Socialista acreditamos, sempre acreditamos, que a construção de um país mais justo e mais coeso só se concretizará com uma participação clara e inequívoca do poder local. O caminho que é assumido com a proposta de lei aponta para uma descentralização universal, propiciadora da igualdade de oportunidades para todos os municípios e para todos os cidadãos, fundamentada na promoção da coesão territorial, na melhoria da qualidade dos serviços prestados às populações e na racionalização dos recursos disponíveis. Não confundindo descentralização administrativa com contratualização ou delegação de competências, o documento que está em apreciação é respeitador da autonomia municipal e garante a integridade da soberania do Estado em todos os domínios dos interesses próprios das populações das autarquias locais. Com total respeito pelos autarcas e autarquias e pela sua autonomia, é potenciada uma maior proximidade entre decisores públicos, cidadãos e território, através do reforço das atribuições e poderes dos municípios e freguesias. Quero felicita-lo, Sr. Ministro e ao Governo, pelo clima de confiança que foi construído e aprofundado nas relações com o poder local e com as suas associações representativas e que torna possível responder a reivindicações e aspirações com muitos anos. Com 40 anos de provas dadas, os autarquias são justamente merecedores do voto de confiança que o Governo lhes concede com este aprofundamento e reforço das competências e dos correspondentes meios humanos, materiais e financeiros necessários ao seu exercício. Mais meios, mais competências, mais responsabilidades para poder servir melhor as populações. Aplausos Aplausos